Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, em taca forte nas novas E eu já sofri por amor, mente pra não sofrer Se eu agora o 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Tá de fritizinho na minha cama Joga essa batalha na minha direção, piranha Sabe que é churso, eu tá gostando a mamba E no outro dia, liga e fala que me ama Ela limita de fritizinho na minha cama Joga essa batalha na minha direção, piranha Sabe que é churso, eu tá gostando a mamba E no outro dia, liga e fala que me ama Ela disparate de fritizinho na minha cama Joga essa batalha na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu volta, você não ama E no outro dia liga e fala que me ama Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo É uma porra nenhuma, só quer isto que me dê o dinheiro É uma porra nenhuma, só quer isto que me dê o dinheiro É uma porra nenhuma, só quer isto que me dê o dinheiro Vem pra quem tá me notando aqui no Insta Quem se quer me afan, diferente, blogueira recente Porque esse sorriso no rosto, pensa que me engana No final fiz que é santa, porta pra mim dá sem drama Mita de insegurança o Eurobeleco é rapado É sorra minha cariana quando a amiga cê é velha E se e como não é amor quando a sua vila E se e como não é amor quando a sua vila E se e como não é amor mana nojão E se e como não é amor quando a sua vila E se e como não More quando a sua vila Fala não, fala no chão, fala no chão Fala no chão, fala no chão, fala no chão Fala não, pra quem tá me notando aqui não está Se quer me afarar, diferente, blogueira recente Esse sorriso no rosto pensa que me engana No final 20 quer saltar, bota pra amiga sem drama Pela de insegurança, todo pelo de barra Só me envia carinhão, um amigazinho vela Ele se comand Fala no chão Fala no chão Fala no chão Fala no chão E você que tá pensando comigo E ouvi, vinte e tivendo aqui Tem saudade de mim, então eu quero admitir O BNP, você tem que ser assim Fique por quê, tá longe de mim Então pense, me diz que compensa Sou pra fora toda a nossa história Por problema, porém Eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca Foi deixado de separar Eu gosto muito ao peito Foi a verdade minha daquela última vez Que eu fiz Tem medo de negar meu coração Me inspiração pra me acompanhar Eu gosto muito ao peito Foi a verdade minha daquela última vez Que eu fiz Tem medo de negar meu coração Me inspiração pra me acompanhar Eu gosto muito ao peito Essa palavra é por tranca, não dá do lança Moça não se acanha Deitar na minha cama e vai descer Elize, Elize, Elizele a forné But na portanto, vai But na portanto, vai Se quiser me ver Ejar a Música Deu coração, não foi minha intenção Nós dois não pode acabar Eu cheiro no meu colchão Preta do bom entregom E saudade forte Bem antes que ela me machuca Todos vão faltar Mas hoje eu sou um rato Quero melhorar É foda te amar Nossa relação é só nós focar Pra ampliar E ficar de lá e da sua vida Todos vão faltar Mas hoje eu sou um rato Quero melhorar É foda te amar Nossa relação é só nós focar Pra ampliar E ficar de lá e da sua vida Eu só sofri por amor Mas não sofro mais adorando tudo Quer poder com você em amor? Vem pra cá sem sentimento Tente de tiringa na cama Joga essa roupa Vem na minha direção Sabe que é certo Tu voltar com a cena E no outro dia Ele que fala que me amava Vem pra cá sem sentimento E na minha direção Sabe que é certo Tu voltar de perna E no outro dia Ele que fala que me amava Vem pra cá sem sentimento E no outro dia Ele que fala que me amava Vem pra cá sem sentimento E na minha direção Se eu arrependo E na minha direção E eu não me apaixonasse por você Você quer o que? 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 Será que dá pra entender? Eu tô se querendo Só falta você lutar É difícil entender Ou eu vou ter que desenhar Eu sei que é pra me matar Você quer aceitar E vou lá pra me matar Sem parar Eu não me apaixonasse por você Tá difícil entender Eu vou ter que desenhar Eu sei que é pra me matar Eu aceito Eu vou lá pra me pagar Sem parar Eu não me apaixonasse por você Só falta você lutar Então tem soprattutto Eu não me apaixonasse por você Você quer o que? Eu não me apaixonasse por você E se paga o jeito que cê tá Penta de sua Paixonante é essa cintada Paixonante é essa cintada Isso não é com o nosso Penta de sua Penta de sua Paixonante é essa cintada Paixão, 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 paixão O que é isso? O que é isso? O que é isso?